Glória a Deus, as irmãs podem nos ajudar Agindo Deus, eu sei, ninguém me impedirá Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção É a presença de um Deus vivo que é fiel, que cumpre o que diz Que sacrificar o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor Não fique assim, não é o fim, nada é em vão Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus Quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem perderá a bênção, meu irmão Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão Agindo Deus, toda justiça não te faltará Agindo Deus, tua vitória me impedirá É a presença de um Deus vivo que é fiel, que cumpre o que diz E sacrificar o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor Não fique assim, não é o fim, nada é em vão Agindo Deus, quem perderá a bênção, meu irmão Agindo Deus, quem perderá a bênção, meu irmão Agindo Deus, meus inimigos não te alcançarão Agindo Deus, toda justiça não te faltará Agindo Deus, toda justiça não te alcançarão 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 Amém